Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou pintar uma flor, uma rosa, tá? Bem simples, em homenagem às mães, tá bom? Eu acho que a rosa, ela é bem simbólica, né? Ela significa toda a sensibilidade, a beleza, o amor que existe na maternidade. Então, eu optei pela rosa, acho que ela é a mais, a flor mais indicada, né? A pureza, do sentimento de mãe. Então, vamos lá que fica aqui a minha homenagem. A gente vai usar o pincel Cotman número 8, redondo, tá? Eu tô usando um papel para aquarela, esse aqui é 100% algodão. Ele é um canson. Então, eu vou pegar esse rosa aqui, é o Permanente Rose, da Winsor & Newton. E vamos imaginar o seguinte, pessoal, é uma rosa super simples, tá? Vamos imaginar que ela vai ficar contida, vai mais ou menos assim, num círculo, tá? Que daí é bom para vocês fazerem direto com o pincel, tá bom? Ela tem um movimento de espiral, né? No crescimento dela. Então, isso também vai nortear a forma como eu vou pintar ela, ó. Bem simples, tá? A gente vai... eu tô aqui de fora pra dentro. Bem simples mesmo. Molhar um pouquinho mais. A gente começa suave. É sempre melhor você começar suave e depois reforçar. Do que você já começar no escuro, né? Num tom intenso e aí depois não consegue mais clarear, né? Vou usar a pétala aqui. Vem um movimento bem espiraladinho mesmo. Uma rosa quase que sintetizada. Aqui. O miolinho dela. Vou completar aqui com algumas pétalas pra deixar ela bem redondinha, né? Você pode fazer amarelinha, laranja. Eu acho a rosa mais indicada pra o dia das mães. Se você quiser fazer um cartão, uma aquarelinha, né? Pra sua mãe. É legal que isso aqui dá pra emoldurar. Pode escrever atrás alguma coisa. Tá. Então agora eu vou começar a fazer um pouco mais escurinho, um pouco mais intenso, né? A cor. E vou começar daqui de dentro, que é onde fica mesmo o tom mais marcado. Tá? Tá vendo? A rosa não tem um segredo. É tipo assim, coração, espiral. Você pode se inspirar nessas formas geométricas, nesses formatos que você faz numa rosa. Pode pegar, quem tiver dificuldade, pode pegar um pincel um pouquinho mais fino. Porque daí consegue um pouco mais de detalhe. Vou aproveitar aqui, ó. Tá molhado, ainda vou reforçar um pouquinho mais. Agora a gente vai pra fora. Ó, eu venho aqui na pontinha, puxo o fininho. Mesma coisa aqui. Delicado. Ó, pressiono, subo, pra eu poder controlar, né? A espessura aqui da pincelada. Da minha pétala. Percebe que o desenho, ele vai surgindo. Tá? Tá molhado. Eu já vou aproveitar pra colocar um pouquinho mais de pigmento. Onde tem água, o pigmento se espalha. Vou pegar o pincel. Vou pegar o pincel. Um pouquinho menor. Esse aqui. É redondo também. Só que eu vou pegar ele um pouquinho. Esse é o número 4. Bem mais fácil de controlar o detalhe. Tô desenhando as pétalas com o próprio movimento do pincel. É bem facinho, pessoal. Realmente, é uma aquarela tranquila. É só você ir espiralando, fazendo um movimento com o pincel. Eu só usei uma cor até agora. Pode variar a tonalidade. As pétalas de fora da rosa. Um pouquinho mais aberta. O movimento de crescimento dela é bem espiralado. Isso ajuda a gente a desenhar sem ter referência. Sem inventar a sua rosa. Você pode ir colocando a sua criatividade aí pra funcionar. Tô criando aqui algum traço mais intenso pra dar um movimento no desenho, tá? Agora aqui no miolinho, a gente pode dar mais uma reforçada. Ela é enfatizando essa coisa espiralada da rosa. Assim, quando a gente coloca esse tom um pouquinho mais escuro, começa a dar uma profundidade maior pra flor. Tá bom? Feito isso, a gente agora vai pegar e fazer folhas. Um tom de verde sap green. Um pouquinho de verde de oliva. E eu vou colocar, pessoal, um pouquinho de banho de siena. Até já tem aqui, ó. Eu não gosto do verde muito aceso, assim, nesse caso. Vamos lá, vamos colocar a folha também, né, estilizada. Posso fazer o contorno. E daí, deixa ela bem diluidinha mesmo. Pegar um tom de verde um pouco mais intenso. Pra fazer um sombreadinho. Mas é bem estilizada mesmo. Aqui sim, você pode brincar um pouquinho com a cor. Além do sap green pegar um pouquinho de marrom. Dá uma brincada aqui com as folhinhas. Estou achando muito pequenininha essa daí. Vou aumentar ela um pouco. E aí, eu vou colocar um pouquinho de marrom. E aí, eu vou colocar um pouquinho de marrom. E aí, eu vou colocar um pouquinho de marrom. E aí, eu vou colocar um pouquinho de marrom. E aí, eu vou colocar um pouquinho de marrom. E aí, eu vou colocar um pouquinho de marrom. E aí, eu vou colocar um pouquinho de marrom. E aí, eu vou colocar um pouquinho de marrom. tá certo pessoal é isso que eu queria mostrar pra vocês esta rosa super estilizada tá que é uma homenagem para as mamães tá bom eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixe seus comentários dúvidas sugestões aqui na página tá vou ter o prazer de responder se você gostou desse vídeo dá o seu like que é importante pra mim tá e se inscreve aí no meu canal que toda semana a gente está lançando vídeo bem legal sobre aquarela outras técnicas tipo guache lápis de cor tá bom e é isso aí um excelente dia das mães parabéns pra todas e muito obrigada por hoje